Olha, uma equipe da Rotam flagrou dois homens suspeitos de tráfico de drogas em Aparecida de Goiânia. Com um deles, os policiais encontraram canetas de THC. É uma pasta de maconha considerada uma droga de playboy. Para vocês terem uma ideia, a pasta de maconha custa 350 reais o grama. Um quilo dessa droga dá para comprar, por exemplo, uma caminhonete. Larissa Dourado veio ao vivo com a gente para contar como a polícia chegou a esse homem. Larissa, bom dia mais uma vez. Bom dia para você, Emanuela. Bom dia a todos que acompanham a programação da Record. É isso mesmo. Uma inspeção, abordagem que foi feita primeiro na região de Aparecida de Goiânia levou os policiais a uma primeira casa onde funcionava esse laboratório de drogas, podemos dizer assim, onde tinha bastante coisa amarzenada, entre elas drogas sintéticas, também essas drogas utilizadas nessas canetas, nesses cigarros eletrônicos, né? E também a pasta de maconha. Vou conversar ao vivo agora com o Tenente Rafael Nunes aqui da Rotam, que vai trazer mais informações, porque foram feitas abordagens e nessas abordagens, além da apreensão milionária de droga, a prisão de dois homens. Bom dia para o senhor, obrigado por atender a nossa equipe. Tenente, a primeira apreensão, a primeira prisão também aconteceu em Aparecida de Goiânia, não foi isso? Sim, bom dia Larissa, bom dia Manuela e a todos que nos assistem. A primeira abordagem foi em Aparecida de Goiânia, através de um compartilhamento de informações do serviço de inteligência, que resultou aí na abordagem de um casal que estaria na posse de entorpecentes, uma droga sintética LSD. E aí depois disso vocês foram até a residência desse casal, né? Porque eles confessaram que na casa deles tinha outros materiais utilizados até mesmo para a produção de drogas. Sim, sim. Durante as entrevistas, a própria esposa do conduzido, ela alegou que tinha droga na casa dela, que pertencia ao marido dela. E posteriormente, durante a entrevista também, ele alegou e indicou o terceiro indivíduo que estava na posse de mais entorpecentes. Tenente, é importante a gente lembrar, o pessoal de casa estão acompanhando as imagens do que foi apreendido. Essa pasta em maconha, ela é diferente da maconha em si, que a gente está acostumado de ver em várias apreensões que a polícia mesmo faz, né? É um material mais assim, gourmetizado no mundo do crime, no mundo do tráfico de drogas, né? Sim, sim. É uma maconha potencializada, ela tem um tetraída condominol muito elevado e que é mais usada, elitizada. E aí, na casa do segundo suspeito, ele já estava em casa ou vocês fizeram a primeira abordagem também no meio da rua para poder encontrar essa questão do THC? Não, não. Ele foi abordado nas proximidades da residência dele, de posse de haxixe e comprimidos de hexes e, posteriormente, na residência dele, houve a apreensão dos demais materiais. E aí, eles contaram a vocês quais eram os tipos de clientes que eles atendiam, seriam em regiões mais nobres, em festas? Sim, sim. O ponto forte dele era a elite aí da sociedade. Tá certo, tenente. Então, Rafael Nunes da Rotam. Manuela, só o pessoal de casa ter ideia, eu vou falar um pouco do que foi apreendido, né? Pelo que foi citado aqui pela ocorrência. 21 porções de haxixe, 4 porções de maconha, além de 21 pods, né? Que é essa questão dessa essência do THC, da maconha, né? Esses 64 refis também do THC, potes também contendo essa maconha em pasta, que como você bem disse, a grama aí custa mais ou menos 350 reais, ou seja, o quilo dá para comprar uma caminhonete de luxo, de acordo com os cálculos que foram feitos. Além de outras drogas, balança de precisão, também aí outros materiais que são utilizados então na produção de droga. A gente vê, então, esse trabalho do serviço de inteligência, das equipes da Rotam também que estiveram nas ruas, que estão nas ruas, na verdade, todos os dias para trabalhar e trazer, então, mais a prisão desses dois homens, a mulher, a esposa desse primeiro conduzido, ela foi levada para a delegacia como testemunha, mas ele, 32 anos, já foi levado como preso, o outro também de 40 anos foi levado também preso. E só um detalhe, eles tinham a passagem criminal por outros artigos, ou até mesmo por tráfico de drogas, qual que era o histórico desses criminosos? Sim, todos os dois, com vastos antecedentes criminais, por tráfico de drogas, entorpecente e outros crimes derivados. Resistiram à prisão ou não, tenente? Não, não, não houve resistência de prisão, todos eles foram conduzidos, cedo a tranquilidade. Muito obrigada, então, tenente Rafael Nunes e a equipe da Rotam aqui atendendo a nossa equipe e trazendo, então, mais esse resultado. Eu volto com você, Manuela. Obrigada, Larissa, pelas informações. Parabéns à equipe da Rotam, né, por mais, como a Larissa disse, mais esse resultado para a sociedade, né, porque pode ser mais um criminoso, mais uma quantidade de drogas, mais uma quantidade de drogas significativa e, sem dúvida alguma, quando isso gera um prejuízo para o mundo da criminalidade, para o tráfico de drogas, a gente espera que esses traficantes, que essas pessoas que se envolvem com isso, pensem duas vezes antes de continuar nesse mundo, né? Porque muitas vezes, para você acertar as contas com o tráfico, isso pode custar a sua vida. Então, não vale a pena definitivamente entrar nisso, né?